Atleta Sanul Resin e Dané, mais russi, moralidade, tolo, macanesan, hitbesi, tenis-meja, no atletismo. Mas que a preparação nebelimitado, mais be, atleta Sira, promete, ato esforço, rodebele, compete e evento jogos paralímpicos, ásia, badalahat, deve ser realiza ijalorong Ruanuru Resinrua, tolo ruanuru Resinvalu Fula do Tobru, ija cidade Hangzhou, Sina. Ami, сделали o melhor, promete, bat-a-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, ame, estamos compreendendo a situação internacional, ame, prepare-te, não, o governo, como ame, 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 compet trainas para a 각a, ame. Eu acho que a minha linha está, eu vou responder a minha linha final. Presidente Interino Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste, Matheus Lucas, que se faz em apoio Timor-Olan-Siren, a sua atleta-siren que participa e a competição, não foi o resultado imediato. A sua atleta-siren, a sua atleta-siren que competição, elaasten e acham os resultados em particulier. A minha visão é torta totalmenteажи os resultados. O teu horário argumentando se agrega os resultados. No outubro, equipa se faz um momento no setting o seu atleta, entretanto noMon λέitão, sem Ter createsão o seu atleta e, Mas a sua atleta, se agrega o seu al крatuk, porque a sua atleta, a sua atleta, se Marty arranha os comentários para o governo ali em Palácio governsemble ainda. Orçamento de gastos em atividade é o montante dolar Rihun 50 para preparação atleta Sira no Rihun Atu Sida Resin para participação. Mateus Romário, bem-vindos, XMN.